O 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 Estela no ar, o sol e o sol e o sol e o sol e o sol. Estela no ar, o sol e 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 o sol o o